Está frio? Está frio? Está frio? Não! 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 O futebol é bom não na bola Ele é muito bem Ele é muito pra trás Aqui É esse macarrão Ela é muito pra trás Ele é muito para trás A gente jogou bora pro Rio e os caras já falaram, nunca ia dar pra jogar bola. A gente jogou bora pro Rio e os caras já falaram, nunca ia dar pra jogar, nunca ia dar pra jogar.